Agora vamos para Joinville porque hoje tem mais competições no maior festival de dança do mundo E quem traz mais informações ao vivo é o Luiz Felipe Eu estou sabendo que ele vai até trazer um pouquinho de dança para a gente hoje Aí já que a gente está no festival de dança, nada mais justo do que ter aí o pessoal dançando também, né Luiz? Olha a dona Maricotinha ali atrás, o Fernando também está lá É isso mesmo Maria, bom dia falar contigo Não se esqueça Maria, estamos te esperando aqui na sexta-feira para você dançar aqui também Quero ver se você vai colocar também o figurino de bailarina assim como o Laércio colocou Bom, vamos dar uma passada então pela programação, né? Hoje a partir das 19 horas tem muita coisa que acontece aqui no Carl Hansen, na mostra competitiva Hoje tem danças populares brasileiras e internacionais e balé neoclássico na mostra competitiva E ontem tivemos vencedores Produção, coloca na tela para a gente mais uma leva de vencedores Olha só Balé clássico de repertório, primeiro lugar ficou na escola Basileu França de Goiás Balé clássico de repertório em duplas com ATM, grupo de formação de Minas Gerais Jazz Duo Senior ficou com o Centro de Artes Pavarino de São Paulo E Solo Feminino Senior ficou com o grupo de dança do Rio de Janeiro E hoje como eu citei tem a categoria danças populares Diogo mostra pra gente Essa turma de Joinville irá se apresentar aqui na mostra do Festival de Dança de Joinville Eu estou aqui com a Liliana Vieira Liliana Vieira que faz parte dessa galera que vai estar se apresentando Liliana, fala pra gente qual que é a expectativa pra apresentação hoje? Olá, bom dia, né? A expectativa sempre é muito grande, a gente fica muito feliz de estar aqui De trazer sempre um elenco renovado, uma nova coreografia, uma nova pesquisa Pra que as pessoas possam se emocionar e curtir o nosso momento O que a gente quer, o que eu quero é que elas sejam felizes dançando Fala pra gente um pouquinho no que consiste essa coreografia Essa coreografia é uma celebração do Dia dos Mortos no México, né? Então a gente vai passar que quando a tradição do México Quando as pessoas não esquecem aquela pessoa querida que já se foi Ela sempre volta nesse dia E é isso que a gente vai transmitir na nossa dança de hoje Emoção e alegria Tá ansiosa então pra apresentação hoje? Aí meu coração está acelerado, mas é de felicidade É isso aí então, esse grupo aqui de Joinville estará se apresentando Olha as meninas dançando, todas coreografadas Hoje, hein? Hoje elas vão se apresentar aqui no maior festival de dança do mundo E olha só, você pode vir aqui também no nosso espaço aqui do SSSBT E tirar uma foto, como este homem Este homem já se posicionou para tirar uma foto E aí meu filho, tudo bem? Tá gostando do festival? Ah, eu tô gostando do festival, ah, é isso aí mesmo Eu volto contigo então no Estúdio Maria Com essa coreografia maravilhosa aqui, direto de Joinville Muito bom, gente! O grupo de dança Liliana Vieira, inclusive, está sempre no pódio, viu? As meninas arrasam nas apresentações Já tive a oportunidade de conhecê-las de perto também É isso aí, a gente mostra pra vocês o que está acontecendo em Joinville Na maior cidade do estado, no maior festival de dança do mundo Vai até sábado agora, dia 30 de julho Sexta-feira eu tô chegando por lá também Tá aí, gente, fica o convite pra vocês As danças, as competições seguem a todo vapor Vamos lá Obrigado.